Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E a maquiagem acabou se tornando um escudo pra mim Comecei a ficar mais segura e a sofrer menos violência na rua Questionando esses padrões, esses lugares que a gente tem que se colocar socialmente Questionando esses padrões, esses lugares que a gente tem que se colocar socialmente